Despejo da Livraria Cultura de loja na Avenida Paulista por dívida de mais de 15 milhões de reais é mantida por ministro do Superior Tribunal de Justiça. O ministro do STJ, Raul Araújo, negou o pedido da Livraria Cultura para suspender ordem de despejo autorizada pelo Juízo da Recuperação Judicial para desocupação de imóvel localizado na Avenida Paulista em São Paulo. A dívida dos aluguéis teve início em 2020 e ultrapassa o valor de 15 milhões de reais. Em junho do ano passado, o ministro suspendeu a decisão da Justiça de São Paulo que transformou a recuperação judicial da Livraria em falência. Após a retomada da recuperação, a locadora do imóvel informou ao Juízo Recuperacional sobre a ordem de despejo decretada em outro processo. O Juízo da Recuperação, então, autorizou a desocupação da loja e essa decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Ao STJ, a Livraria Cultura pediu a ampliação da liminar que suspendeu a falência, com o argumento de que a determinação de despejo utilizou fundamentos que subsidiaram a falência e, portanto, afrontaram indiretamente a decisão do STJ. Ao analisar o recurso, o ministro Raul Araújo explicou que a liminar que permitiu a continuidade dos negócios da livraria não retirou do Juízo da Recuperação a competência para decidir sobre os atos constritivos relativos ao patrimônio do grupo empresarial. Raul Araújo lembrou ainda que a segunda sessão possui entendimento no sentido de que não se pode afastar a garantia ao direito de propriedade em toda a sua plenitude daquele que, durante a vigência do contrato de locação, respeitou todas as condições pactuadas, obtendo ao final decisão judicial transitada em julgado, que determinou o despejo do imóvel por falta de pagamento.